Eu queria tanto ser um jogador de futebol e também não ter um dinheiro, a minha mãe não tem para me botar e também eu moro a casa dos outros, fui expulso, expulso meu aluguel Então eu queria dar o like e me ajudar, me ajudar a comprar comida para a minha mãe, eu posso comprar mais vezes Então, por favor, me dê esse like e tanto, viu? Tchau galera, o outro vídeo não deu, vai estar embaixo, tchau galera Eu tenho dois irmãos, meu irmão é Agatha, 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 Agatha e o outro é cara Samuel, são dois times, por favor me dá like para ajudar, tchau, me ajuda a botar muito like, tchau galera